Pessoal, nessa videoaula eu vou demonstrar como converter 150 graus para radianos. Então eu tenho que lembrar o seguinte, 180 equivale a π radianos. 180 graus, tá? 150 graus equivale a x. Agora aqui eu vou fazer o que? Faço a multiplicação em x, então vai ficar 180x é igual a 150π radianos. x é igual a 150π radianos por 180. Posso cortar os dois lados, ou seja, dividir por 10, vai me ficar então 15 sobre 18. Os dois é divisor de 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. 18 por 3 vai dar 6. Complementando π radianos. Então é assim que a gente calcula para qualquer valor aí que estiver em grau.